Música Fala galerinha, beleza? Dimity Gaming aqui na L-Transinal Gameplay De... É... Deu... Bugou Bom galera, eu não me esqueci o nome do jogo É Rio Seu Que É... É um jogo aí de corrida de Android Para Android E é muito foda mesmo o jogo Eu já tô viciado demais aqui Então, vamos dar uma jogadinha aqui, né? Bom, vamos no modo corrida aqui, online Eu não sei como mapa Dá pra escolher o mapa, é... Eu vou esse aqui, clicar nesse aqui Eu não sei se vai dar pra escolher Dá pelo jeito que não dá Vamos lá Beleza, tá aqui... Esse é o modo online Ixi... O modo aí é bom, hein? Muita pena... Beleza... Os caras capotaram bonito ali... Dá uma olhada aqui pra ver se tá gravando... E aí, beleza... Opa... Pra quem acha que eu só tô ganhando, sei o que... Que tá muito fácil... Que esse não é online... Cara, minhas habilidades especiais do... 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 Heels, lá... Heels, se eu quer... É... Tá no máximo, hein? E também tem hora que eu perco, hein? Perco bonito Ou você escolhe o veículo certo por mapa Ou você perde Tem uns veículos adequados Como esses que eles pegaram É um dos veículos adequados Mas a moto é mais adequada Eu vou cair Não vou não Agora a moto é mais... Tem que ter mais cuidado, né? Porque você tem risco de cair E não é só cair em qualquer momento É toda hora Tem risco toda hora mesmo Bom, deixa eu ver Dá pra escolher outro, né? Então... Vou isso aqui Eu vou com... O carro tá inclinando aqui Eu vou mudar essa pintura Eu vou botar esse douradinho, né? Acho que vai ficar melhor Eu queria uma pintura nova, né? Mas eu não gostei do verde Do vermelho ainda vai Nem muito rosa E de um preto Ou senão uma cor mais massa Esse aqui tem que ter cuidado Porque tem uns negócios em cima Se eu não me engano Ué, os caras que ganham de mim Do meu mapa Esse aqui é o meu mapa, galera É meu Vai ter um baia Um brasileiro ali também Um português Um... Eu não me lembro Que... A cadeira é aquela De que país Eu já vi Bom, o carro esportivo Pra ir aqui é muito bom Dá muita pena Esse mapa aqui Eu não sei se perde ponto Pra botar no final da chegada Então eu vou evitar isso Se não der pra evitar Não deu mesmo Aqui tem hora que ele Cai de um jeito Ai meu Deus Ai meu Deus Oi Os caras eu acho que tem um patente abaixo do meu Um... Um emblema abaixo do meu Eu tô num emblema Não sei um meio prateado Só que é... Acima do dourado É depois do dourado É de platina Parece se não me engano Depois assim Vou pegar aqui Porque eu... Aqui sempre dá na cabeça Beleza Beleza Eu tenho a roupa completa do papai noel Mas eu não tô com vontade de usar Principalmente que o natal foi ano O ruim desse jogo é que ele não te dá muitas... Pelo menos... Skins do jogo pra você comprar Coisa assim Ou carros A longe praticamente são parece... Nunca parece um carro Pra você comprar Skins e tais Principalmente que o ruim em alguns aspectos de gráfico é... É mais ruim É mais... Sério Um ainda é mais... Favorável Porque... Você tem vários tipos de veículo pra escolher Esse aqui tá acima um pontinho também por causa do modo online Eu tenho quase certeza que não é tão online assim né Mas... É de conta Parece um... Se eu tivesse acelerado com tudo ali Eu ia dar na cabeça do meu Beleza... Ah... Aqui não ganha... Bausa... Então eu vou esse aqui Eu não vou com o caminho monstro aqui Porque... Não vai valer a pena Eu vou perder se eu for Acho que eu vou... Acho que eu vou com o carrinho Ou eu vou com o jeep... Super jeep né O super jeep ele... Ele tem um amortecedor muito alto A suspensão dele Igual do... Igual do... Caminhão monstro lá Eu acho que nem é caminhão monstro É carro monstro É... Não me esqueço que ele tinha a subida radical dele Os caras estão na P aqui Os caras estão na P aqui Opa... Deu pa... Deu pa... Ah velho... Esse noel... Não vai ganhar não Que é BR meu irmão É BR é BR Mas noel é... Noel... Caraca... Noel... Filha da mãe ganhou Noel... Filha da mãe velho... Agora eu vou tentar ganhar primeiro Esse noel aí... Ele é um boot É muito irritante mesmo Porque ele... Tem hora que ele ganha Tem hora que ele é a P Tem hora que ele não é a P Eu não sei porque eles botaram um boot né Os outros caras sabem jogar hein Esse boot aí desgraçado é bem Joga bem mesmo Vai 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 Minha chance Essa... Arrancada dele é muito boa Desse carrinho Não... Capotei Eita... Capotei outro ninho Um... Doi... O outro acho que não Esse carrinho ali dá uma arrancada na subida muito boa Que ele não... Acaba... Ganhando... As vezes por causa dessas arrancadas que ele dá Meu Deus... Tá vendo ele acelera muito rápido Ele tá meio que parado Não... Ele vai ter subido o carro Esse mapa também é bom com esse carrinho Então... Eita... Não é... Eu acho que é... Não... Não é... É esse... É esse... Eu acho... Não... Não é... Não é... Não é... Não é... Não é... É... É esse aquele... Não é aquele... Não é aquele... Que eu fiz... Não é aquele... Não é aquele que é que... Não... Eita, eita, eita Ixi, maria Eita, eita, eu não sei pra onde eu vou Meu Deus, fiquei meio que Como posso dizer Em dúvida, se eu subir ou descer Que merda Ai, ai, dá aquelas Arrecada gostosa Que isso Oxi Cara, eu nunca joguei nesse mapa Qual é esse mapa Eu não me lembro Pera ai, era Ah velho, eu não me lembro Caraca Eu não me lembro qual era o mapa Então Eu acho que era esse Era o único Sim Sim, eu vou isso aqui mesmo Quero tentar ir Dá arrancada, dá arrancada Ai meu Deus do céu Bom Bom, eu sei que alguns vão se fuder também Porque não é fácil esse mapa Eu pensava que esse é bom com esse carrinho hein Esse jipe Mas Mas também é muito arriscado Aquela parte Que ele acelera muito Ai meu Deus, estou sem gasolina Já era Pega, 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 por favor, pega Não Sinceramente, é muito difícil esse Sobe Isso Eu tenho chance Isso Eu tenho chance Boa Boa E ai cara Bom, então de novo esse mapa eu gostei É radical De novo De novo e Pá Que merda Bom, é minha chance de ganhar né Ai tem um tal de ok ai Não Não, 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 não Ai meu Deus do céu Será que aqui é naquela parte Droga Apesar que é naquela parte que tem um negócio em cima Bom, eu já me lembro que é mais pra frente Um pouquinho Essa coisa aqui é GG Calma Calma Eu disse calma De novo Eu imagino que um caminhão monstro né Um carro monstro Deve ser tipo Difícil mesmo Pra subir é fácil né Mas pra Na cabeça É muito Fácil também Aqui eu vou devagarinho Pra pegar Não, deixa eu pegar mais na frente Por favor Por favor Aqui tem um Um gasoso mais pra frente Por favor pega pega Aí Ai meu Deus Boa 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 Minha chance Minha chance Já morreu dois Só tem um Não 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 Fiquei em segundo Bom Bom galera Eu vou ficando por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado Deixem Deixem Se inscrevam Bom É isso aí Valeu e Falou Tchau Tchau